E aí, ele já partiu! E aí, ele já partiu! 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 Ele 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 partiu! Vamos lá. Você se encontrava, Fausto? Arriba, encoberta! Arriba no fundo! Arriba no fundo! No giunglo! Ok, vamos lá. Vamos lá para o destino. Para o destino? Não, 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 não. Vai, vai, gas, gas, bravo. E essa é tosta? Vai? Vai, vai. 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 Que março a 6, oh? Mas é quarta, é? Mas que março a 6, Paulo? É a segunda! Mas você é seguro? Que la fai? Te la porto su? Eh? Ai piedi, sui 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 piedi. Só me sei in terza, quarta, né? Non mi hai respirato! Te la tiro su io? Si dai, troppo. Ce l'ho fatto, tira. Ei, sei corto, sei corto. Non mi hai respirato. Non, non, deixa eu patear. Non mi hai respirato. 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 Ferasce. Ma a certo punto, secondo me, era in terza o quarta, non lo so. Che marce bisogna andare? Ma no. É o Fausto que você vai ao Skilic na semana próxima. Tipo, eu te porto su eu a sua? É morto! É a minha minha. Eu te porto su eu? Não, não, você está bem. Eu te vejo um medo. Vem aqui a prender o Fausto. Vem aqui a prender o Fausto. Libera! Libera! Vai, 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 vai! Olha a sua testa, hein? Bravo! Bravo, Vitor! Não me sento o Fausto, hein? Vai, prego, olha! Se como é Fausto, se é seduto. Se é seduto, mas por mim era dentro uma marça troppo alta. Guarda, agora! Meto um segundo! A Bruxão da Fritzinho.